Olá, eu sou a Thais Laporta e este é o Direto da Bolsa. Desde que vieram a público rumores de que as rivais do setor de maquininhas Cielo e Stone andaram negociando uma possível união, as ações das duas companhias acumulam valorização ao redor de 17%. No caso da Cielo, o curioso é que as ações, que já haviam disparado no início da semana, subiram mais ainda depois que a empresa negou que estaria negociando com a concorrente. Na última sessão, os papéis saltaram 9% a R$ 8,96. A ação não deveria cair? Uma explicação dos analistas da Rico é o fato de que muitos investidores pessimistas com o futuro da companhia estavam vendidos em Cielo. Ou seja, eles apostavam em uma queda dos papéis e pretendiam recomprá-los a um preço mais baixo. Como a ação subiu e a demanda por ela cresceu, estes investidores tiveram que recomprar os papéis mais valorizados, o que ajudou a pressionar a alta. Já neste pregão, a Cielo teve uma leve correção, caindo ao redor de 2%, mas ainda longe de reverter os ganhos dos dias anteriores. Com a valorização, a Cielo voltou para o azul no acumulado do ano. A empresa perdeu valor de mercado desde que passou a ter prejuízos e perda de receita, pressionada pela forte concorrência na corrida das maquininhas. Por sua vez, as ações da Stony, negociadas nos Estados Unidos, continuam subindo com força nesta sessão, negociadas ao redor de R$ 38. Enquanto isso, o Ibovespa tem um dia bastante positivo, depois que o Copom reduziu a Selic para 5,5% ao ano e sinalizou que deve manter o ritmo na próxima reunião. Já tem economista projetando a Selic a 4,25% ao ano no final de 2019. Embalado pela notícia, o índice da B3 subia mais de 1%, acima dos 105 mil pontos, se aproximando do recorde alcançado em julho com a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados você encontra aqui no site Exame.